Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma conquista, mais uma bênção de Deus em nossas vidas. Quando construímos a nossa casa, o nosso lar, o nosso projeto, a nossa ideia era ter bastante luz natural dentro de casa, tá? E um dos projetos que tá aí há mais de oito anos dormindo, e até que enfim agora a gente pôde acordá-lo e transformar do papel e a realidade de um sonho em vida real, né? Posso dizer assim, tô tão feliz, tão emocionada, que eu nem sei o que dizer pra vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como estava o nosso projeto, a nossa casa. Vendo essas imagens que vai passando aqui, gente, pra vocês, dá pra acompanhar aí. A gente queria bastante luz, né? A gente até colocou uma janela aqui, que era pra dentro do quarto do meio. Só que daí, com o jardim de inverno no quarto do meio, a gente sentiu que não tinha necessidade de ter essa janela, então ela foi fechada. Aí o pessoal criou esse andanho aí, ó, pra poder fechar essa janela, rebocar e rebocar a parte de cima aí desse espaço. Passou massa corrida, tá? Mas não foi pintado. Então, esse aí foi meio que um processo de transformação desse ambiente. E agora, gente, nosso tão sonhado momento foi de colocar o vidro, né, pra fazer esse teto aí. Muita gente questiona, Carla, mas não quebra com facilidade? Como que vai ser a limpeza? Como que vai funcionar tudo isso, gente? Nós temos um fácil acesso ao telhado, através do jardim de inverno do quarto do meio, tá? Precisando lavar, a gente sobe lá com a mangueira, uma vassourinha, lava o vidro tranquilamente. Por dentro vai ter uma certa dificuldade, porque é bem alto, mas aí a gente vai, uma vez por ano, né, colocar uma escada e fazer a limpeza ali. Não vai ser tão complicado, porque acho que por dentro não vai sujar tanto. Mas agora eu vou passar aí pra vocês acompanharem todo o processo aí que a Decorata Glass, que foi a empresa na qual eu fechei esse trabalho, fez aqui na minha casa, tá? Acompanha um pouquinho desse trabalho deles na colocação desse vidro. Olha só como aqui tá bem escuro, sem a colocação do vidro, ainda tá com o telhado, gente. E a ideia desse vidro no teto, que a gente vai colocar aqui, vai ser retirado, ó, vou mostrar pra vocês. Essas telhas aqui, que são telhas bem velhas e antigas. Ela até faz um certo mal pra saúde, né, e a gente demorou muito pra poder trocar. Mas a ideia, retirando essas telhas e colocando o vidro, é ganhar bastante luz natural aqui dentro, principalmente nesse vão da escada, que vai ficar maravilhoso, vai trazer bastante luz pra sala de jantar e pra sala de estar, gente. Vai ficar muito bom esse espaço aqui, bem claro. Olha só, meus amores, tá vendo ali, ó, esse espaço em branco? É ali que o vidro vai ser colocado pra entrar a claridade lá. Vai ficar muito bom, né, gente, ó. Gente, aqui de cima tem uma vista linda, olha isso. Olha só. Que vista maravilhosa, gente. Lindo, né? Aí depois que o pessoal colocar o vidro ali, eu mostro melhor pra vocês, tá? Gente, olha a luz que ficou aqui nesse ambiente. Só madeira pra descer, olha isso, gente. Olha isso, que diferença daquelas tábuas. Tá quase pronto, gente, falta pouco. Ficou bom demais, né? Gente, tá vindo toda essa luz aqui, ó. Tá vindo do vão. E o pessoal vai colocar o vidro, ó, e tá aberto aqui. Olha isso, gente. Olha o céu que azul. Aí a gente vai colocar um vidro com a película pra não passar calor. Mas olha isso, eu vou mostrar lá de cima pra vocês. Trouxe muita luz aqui pra dentro de casa. Olha isso. Gente, eu amei. Vai ficar muito bom. Na hora que o pessoal colocar, eu mostro pra vocês melhor, tá? Tchau. 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 E tem uma perfeita visibilidade, a gente consegue visualizar aí o teto perfeitamente, olha só como ficou bonito aqui, o vidro só precisa ser limpado, lavado, né, mas olhando assim, gente, já tá maravilhosamente lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo.